Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera. Olha quem vai jogar Eu Nunca Comigo. Eu Nunca Comigo. Essa mulher maravilhosa. Mara, sabe como é que funciona a tag Eu Nunca? É assim ó, os meninos vão ler algumas coisas pra gente. Tá. Se você já fez, você vai tomar um tiquinho desse drink. Tá, esse drink tem o que? Segredo. Não tem álcool. Segredo. Se a gente já fez, a gente toma um golinho. Se a gente não fez, você não toma um golinho. Ah não, não tomo assim, tomo assim. Isso, vai. Eu Nunca Tirei o Sapato no Final da Festa. Já. Faço, já tirei até agora. Sempre. Na lista da entrevista. Eu Sou Maravilha, eu nasci assim. Tem que tomar um golinho. Nunca Passei Mal de Tanto Bebê. Já. Por isso que eu não bebo. No outro dia é péssimo, né? É horrível, né? Ressaca é. Nossa, até estado de burrice. Mas tem gente que não passa mal, né? Tem gente que não passa. Eu bebo, passo mal, mas continuo bebendo. Isso acontece comigo, tem um problema. É, mas que se passa mal, fala, ah não, chega. Maré evoluída. Calma, você já bebeu nessa. Tá. É que tá gostoso. O que é que é, hein? Acho que é tipo duas e meia, talvez. Hum, chique aqui nesse hotel, hein? Chiquezinho. Eu Nunca Fiz Xixi na Calça de Tanto Rir. Chá. Você Nunca Fiz Xixi na Calça? Ai, não me lembro. Quando a gente não bebe, a gente fazia. Não bebe. Hã? Provavelmente. Ah, brinda, vai. Pelo menos. Eu não me lembro. Eu nunca baixei filme na internet. Baixou filme de o quê? Pornô? Não, pode ser qualquer um, tipo pirata. Baixei filme na internet? Não, eu assisto Netflix, as coisas eu não sei nem baixar filme. Eu tô começando agora a entender o que é internet. Mas você já baixou filme, não? Uma hora. Você assistiu depois? Baixou, tipo assim, ah, eu vou viajar pro exterior, vou ter oito horas de coisa. Acho que já. Já? Ou alguém pedir pra alguém. Ah, então bebe. Eu não. Agora eu quero do pornô também. Eu nunca vi filme pornô. Eu já. Mara, você nunca colocou naqueles canais proibidos? Ai, não. Eu sou muito criativa. Na sua vida inteira. Com 18 anos de idade, você nunca entrou? Eu, eu, quando eu entro na performance, entendeu? Ah, ah. Já fantasiou na RH? Hã? Já fantasiou? Aí sim, aí vamos tomar bastante. Ah. Bastante, bastante. Vai tomar tudo agora, vai. Amo, amo. Vai. Eu nunca fugi pra tirar foto com alguém que eu não queria. Não. Ai, não. Também não. Eu tirei. Eu tiro. Às vezes tem vontade, eu tiro. Eu, você agradece. Eu falo assim, quer fazer um book? Quer fazer um álbum? De novo, outra. Mas eu tiro. Mas eu tiro. Eu tiro, é. Eu tiro também. Eu nunca fiz amor antes do casamento. Ah. Já. Já errou o nome da pessoa que você estava ficando? Que eu estava ficando? É. E nunca. Às vezes, sei lá, numa noite você conhece alguém, beija e você fala, meu Deus, como é que ela chama? Não, 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 não. Eu já. Já errei o nome de pessoa, mas não é que eu estou ficando, né? Você é ciumenta com Deus Boy? Já fui. Não sou mais. Não é mais? Não. Zero. Eu sou. Então tô. Ou é bem. Então tô. Você é zero, ô Mara? Hoje, né? Antes, não. Nunca deu barraco, por amor? Já. Então também, bebe. Mas não aqueles barracos assim, sabe? Barraquinho. É. Já quebrou alguma coisa? Já. Celular, essas coisas. Uai, se isso não é barracão, o que que é? Pó beber, Mara. Não, barraquinho. Só quebrei celular. Já ameacei quebrar o carro, né? Mas só ameacei, né? Para. Me conta essa história, quero saber. Não, 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 mãe, não. Por amor. Aí outro. Eu gosto de pingue-pongue, vai. Eu gosto de um monte, assim, vai. Nunca sair no tapa. Hã? Nunca sair no tapa. Não. Na mão, bater em alguém. Oh, eu sou tão tonta. Lembra quando era criança que a gente colocava assim? Bate você. Bate você primeiro. Ai, não. Bate você. Já brincou? Você nunca fez. Não, eu nunca bati. Eu sempre tomava porrada. Mas agora não tomou mais não, hein? Mas eu não tomou mais. Agora não. Agora, meu filho, olha. Aonde é que bateu no queixo, doeu, deixou bater de novo. Pá. E vai. E vai. Vai. Eu nunca beijei um estranho. Já. Um estranho como, Massa Fela? No carnaval. Na época de solteira. No carnaval em Salvador. Não sabe o nome, não conhecia. Não. 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 Eu já. Sou caretinha. Isso é porque eu sou tuiu-iu-iu, hein? O que que é tuiu-iu-iu-iu? É louca, né? Tuiu-iu-iu-iu, Sakurumi. Você já passou o carnaval solteira? Já, porque teve uma época que eu era ali de cima do trio elétrico, né? A própria rainha do Brasil, Beto Sangalo, já falou, Nossa, Mara, tudo que eu sei eu aprendi com você Agora você fica aqui dizendo que tá emocionada Do meu lado Já puxei trio, meu bem Já, Baby Consuelo Armandinho É, Sarajani Maravilhosa Vamos abrir a roda Eu nunca mandei indireta nas redes sociais Ah, eu acho que já Eu deleto as coisas, mas indireta Indireta Eu sou tão direta Fiquei na dúvida, o que a gente faz, brinda? Brinda, você nunca mandou indireta? Você não gostou de uma coisa, você fala Ah, não sei o que Você manda pra pessoa mesmo? Eu mando mesmo, pra pessoa É, papo reto, se ensina ou não Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo Eu já Né Eu nunca me divorciei Já, vou tomar duas agora Será que ela tá no papel? Duas vezes Então você se divorciei as duas vezes? Uhum Já parou de ficar com alguém porque o sexo era ruim? Ah, eu não me lembro Essa menina polida Não é a gente pra falar essas coisas Ah, eu já Você é um safado, hein? Vai ficar com alguém Não gostei do sexo Para de ficar Vai fazer o que? É importante numa relação, não é? Eu tenho uma dificuldade de terminar os relacionamentos Eu também Principalmente de iniciar Eu nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho Acho que não Nem na fazenda Tomava banho frio Calma, eu esqueci Você já foi pra fazenda Já Você sofreu, Laudena? Sofri Eu sofri, mas eu cresci Galera, antes de acabar Curtuca, comenta, compartilha Faça isso com muito amor e carinho pra vocês Tem vídeo novo todo dia Uma Eu amei E às oito Você tá gostando Você vai voltar mais vezes aqui? Você me convidar? Já está convidada Já está E eu posso vir sem ser convidada? Claro que pode Ah, então eu Só bater aí Eu nunca desmarquei um compromisso porque tava de ressaca Já Ah, eu não Eu tenho uma história muito ilária Qual? Ah, eu fazia um programa na Argentina E eu nunca fui de bebê Toda vez que eu invento de bebê Meu, eu passo mal Então Aí, lá na Argentina Uma maravilha minha Muito doida Tal Vamos sair Eu falei Hoje eu era de maior Aí eu falei pra minha saudosa mãe Falei Ó, eu tô trabalhando muito Eu quero sair Eu vou sair e tal Ela Amanhã você tem gravação Responsabilidade Falei Não, eu gravo Aí fui Inventei de ir na onda dessa minha maravilha Né Aqui Bebendo champanhe e tal E aí, meu filho No outro dia Eu chamando Todo respeito ao Agulosa Ó, agulosa E tal, né Aí eu sei que Tinha gravação Aí Miojo Come miojo Come miojo Aí eu falei Ai, mãe Eu não vou gravar Ah, você vai gravar Ah, você vai Ela fez isso aí Nunca mais Doer meu anjo Nunca mais Aí eu ia gravar Olá, chicos Chicas Arriba las porritas Porque as porritas são os pompones, né Los niños Até quiero Até quiero Argentina Até quiero Brasil E vai, vai, vai Ai, para, para, para Mãe, eu não aguento, mãe Você vai gravar Não, mãe Só um, só não Tudo que tá marcado pra hoje Nunca mais é belão Esse de compromisso E depois Nem antes do compromisso Não é isso que quer dizer Que eu sou careta, não Eu nunca tive uma amizade colorida Já Tipo, é um amigo e é um namorado É, é tipo um contatinho assim Tava com saudade, você ligava Não tinha nada sério Mas tava ali meio que sempre Não, eu tive o meu primeiro marido Ele foi o meu melhor amigo na época Eu acabei casando com ele Ah, então antes Você teve uma amizadezinha e foi vendo E que, né Era amor E casou Isso Ah, então pode subir o meu melhorinho Última Eu nunca liguei bêbado pra ex Eu já Odeio correr atrás de ex Você nunca correu atrás de ex? Não Fala a verdade Nunca Sou muito Quando um não quer, dois não brigam Quando um não quer, dois não Já disse que queria ser evoluída assim Menina, eu termino, eu faço escândalo Apareço lá bêbado, choro Eu não Eu até tento um pouquinho, não é? Não tá afim Porque eu achar assim Que eu ficar com uma pessoa Que ela não tá mais afim de mim É Eu acho que é deprimente É uma coisa assim Pra todo mundo, inclusive pra mim Pode ser Entendeu? Eu gosto quando as pessoas me querem Aí sim É a mesma coisa que você tá em um lugar Que você não tá desejada Sabe? Que você não tá bem ali Ali não é o seu ninho Ali não é o seu lugar E... E eu gosto assim Maravilhosa Ô Mara, já que a gente tá fazendo um Eu Nunca Eu li uma coisa Que eu fiquei muito em dúvida Porque eu te conheci poucas vezes Mas eu sei da tua índole Do jeito que você é legal Eu acho que é mentira Então eu queria perguntar, tá? Uma cumba? Não É verdade que você já pediu cabeça pro Silvio? Você vai no Silvio e pede cabeça De quem você não gosta? Ótima pergunta Maravilhosa a pergunta Meu nome é De batismo Ele é Mari Silva da Silveira Conhecida como Mara Maravilha Ou seja Nenhuma das duas opções tem o sobrenome Abravanel A minha função é artista Eu não sou diretora nem presidente da emissora Porém, todavia, contudo Né? Se a chefia achar que eu tenho capacidade Aí sim Aí cabeças irão rolar Mas até então Nunca bati no portãozinho Da casa No portãozinho Da casa do Silvio Nem do Jaça Nem procurei As patroas Olha no meu olho Nunca Nunca No entanto, contudo Porém, todavia Porque já pediram a minha Mas quanto mais pedem Mas Mas já pediram as tuas? Hein? A tua É, eu imagino que sim Mas pra chefia também? Eu imagino que sim Mas não é nada assim Que Eu foco nisso não Eu acho Quanto mais bate Mais cresce, sabe? Que nem a clara de ovo A pessoa me fez o mal Eu sou humana Eu vou sentir Mas eu sei que eu não tô lutando Com aquela pessoa Com Beltrana Com Cicrano Eu sei com quem eu estou lutando Eu sei quem é o meu inimigo E o pior inimigo É aquele que a gente não sabe quem é E os meus, entre aspas, inimigos Eles são espirituais E com eles Eu sei que o que luta por mim Nunca perde É bom esse ar sim Meus amores Bem diva Bem massa Obrigado, meu amor Eu amei Massa maravilha Você vai voltar mais vezes, né? Tomara Por favor Tomara Escreve aqui Eu queria entrevistar você também depois Tem que me entrevistar, óbvio Quero que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários Qual quadro que vocês querem que a Mara faça Que ela vai voltar pra fazer Beijo, gente Aqui, aqui, aqui